O conjunto verde e branco da capital intensifica a preparação para no próximo dia 4 de março começar de forma triunfante o desafio de recuperar o título de campeão perdido na época passada para o Ferroviário da Beira. A última vez que o Ferroviário de Maputo conquistou o Moçambola foi em 2015 e a luta dos locomotivos pela conquista da maior prova futebolística nacional da época 2017 vai começar no Estado Nacional do Zimpeto, quando visitarem o Machaquén. Essas duas semanas do adiamento do Moçambola acabamos praticamente aproveitando que é para afinarmos a máquina para podermos chegar no primeiro jogo do Moçambola e conquistarmos os primeiros três pontos. O desafio não será exclusivamente de vencer o conjunto tricolor no arranque do Moçambola. A conquista das três principais provas futebolísticas nacionais enquadra-se igualmente nas ambições do conjunto locomotiva na presente época. O Ferroviário em qualquer competição que estiver inserida o objetivo é de chegar o mais longe possível e tratando-se de Moçambola entramos todos em pé de igualdade e como eu disse vamos tentar praticamente começarmos bem. Em 2015 o técnico Carlos Manuel conquistou o título de campeão do Moçambola para o Ferroviário de Maputo e na presente época a direção contratou Lucas Barrarijo para liderar a equipa técnica e repetir a proeza para os locomotivas. E aí